Então pessoal do YouTube, como eu falei para vocês, eu ia fazer o teste com a câmera DVR com a visão noturna, tá? Então olha, vocês podem ver que essa é a visão que eu tenho com a filmagem tá? Mas aí olha, eu vou tirar aqui a câmera e vou colocar para fora do carro, não, espera só um pouquinho que eu vou desligar, tá ok? O insulfilme fica assim, sem o insulfilme fica assim, olha só, quer dizer que o insulfilme não funciona, tá vendo? Esse é o teste de filmagem noturna.